O que eu quero dizer é que, independente de partido, eu sou a favor, eu como profissional de educação física, registrado no Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, sou a favor, apesar de não ser um projeto meu, ou de meu partido, ser do doutorino, votarei a favor, dizendo que não só é necessário, como é um crime, porque no código a profissional é regulamentada, então eu como profissional posso até fiscalizar uma academia que não tem uma profissional de educação física. Andei visitando algumas academias, não só no Estado de São Paulo, como fora outros Estados, mas também nós não podemos tirar o mérito do nosso ex-prefeito, que fez. Eu lembro que na época de 2001 a 2004, onde eu participei do DETUR, Departamento de Esportes e Turismo da cidade de São Caetano, que eu acho que não existe mais, se não me engano, na época existiam estudantes de educação física que tinham bolsas, para estudar educação física, olha que maravilhoso, tinham bolsas, inclusive eu tive na época, e prestavam serviços como estágio nos parques da cidade de São Caetano. Agora, Paulo, se a gente já tem as academias, fica fácil, é só a gente voltar nesse projeto que o vereador Montoninho apresentou de ano passado, precisamos colocar em pauta, o que é muito importante, o que a gente colocar nas academias do Arliga, a gente está gerando saúde, porque quando a gente investe em hospital, a gente está tratando da doença, não está tratando da saúde, está tratando da doença, e as academias do Arliga, a gente está gerando saúde com a população, cuidando dos nossos idosos, agora ficou fácil, então tem que chegar de blá blá blá, é só lá colocar, o mais difícil foi feito, já foi criada as academias, porque não é toda cidade, eu ando visitando, vários prefeitos têm vontade de ter na sua cidade, mas não é qualquer cidade que tem essa velha para fazer as academias, e eu como proprietário, quando iniciou o processo de academia do Arliga, nós se reunimos, e eu fui a favor, teve muitos que eram povo que, pô, é tirar o nosso ganha-pão, não tira, porque ali é voltado mais para a melhoridade, e as pessoas que começam ali, depois elas acabam procurando na academia, também, eles vão pagar, e só para dar um dado bem rápido aqui, presidente, uma academia igual a que eu tenho hoje, a gente mede de R$ 120,00, quem pode pagar R$ 120,00 em uma academia de R$ 100,00, R$ 120,00 hoje, R$ 120,00, quem pode pagar R$ 120,00?